Sim, no final de semana, a polícia militar, fazendo a abordagem como de costume nos bares, encontrou um indivíduo, em Trisidela do Vale, portando uma pistola, uma Taurus, calibre 32. Esse indivíduo ainda tentou fugir da polícia militar e esconder a arma no freezer do próprio bar, numa tentativa desesperada de evitar qualquer prisão. Entretanto, a PM seguiu o indivíduo e conseguiu encontrar, presenciou, em verdade, ele tentando esconder a pistola no freezer. Doutor, ele e mais dois companheiros foram conduzidos aqui para a 14ª Delegacia de Polícia Civil. O que consta contra essas pessoas referente a passagens pela polícia? Então, em verdade, ele foi conduzido e os outros foram convidados a comparecer como testemunha, porque estavam junto ao sujeito. O indivíduo já teve passagem por tráfico de drogas. Com relação aos outros dois, como não havia nenhum elemento mínimo que os ligasse a outros sujeitos, nós não levantamos ficha, antecedentes criminais, nada nesse sentido. É um crime afiançável, doutor, ou portar essa arma desse determinado calibre? No caso específico do indivíduo, não, dadas as condições daquele caso ali em tela, porque ele, além de portar ilegalmente uma arma de fogo, que, em tese, seria um crime afiançável, se de uso permitido, que era o caso, uma pistola, calibre 32, ele buscou atribuir falsa identidade, disse que se chamava de um nome, e o nome dele verdadeiro era outro, que só veio a ser descoberto aqui na delegacia. Portanto, como ele praticou falsa identidade e o porte, não era um crime afiançável pela autoridade policial, então somente pelo juízo. Qual o destino dado a ele? Então, ele foi encaminhado para a unidade de pedreiras, aguardando a decisão judicial se vai responder liberdade provisória, se vai ser convertida em prisão preventiva, prisão em flagrante.